Fala, caceteiros! Tio Lute aqui, final de semana tá bem movimentado, hein? É o beta teste do KOF XV, tá aí liberado pra quem tem Playstation? Ah, infelizmente eu não tenho mais até uma gameplay aqui, que eu vou falar por cima, que um amigo me enviou E também teve o trailer do... do Smash Bros, feito pra Warner Bros Como todo mundo tá chamando, mas o nome do jogo é Multiversos Então primeiro eu vou dar uma olhada aqui no trailer do Multiversos E depois vamos falar sobre KOF XV, ok? Prova de não ficar tão grande, vamos conferir ele agora Simbolo! Oi, eu sou o Tony, o diretor de jogo Esse trailer tá até legal, porque ele tá até já legendado O cara falando algumas coisas E vamos ver o nome do trailer ainda, só vi algumas imagens que foram reveladas Ó, botando pausa aqui, só pra você ver aqui, olha só, já dá pra ver algumas imagens aqui, ó Aqui dá pra ver a mão do Tom seguro do Jerry As orelhinhas do perna longa, esse pé que eu não tô conhecendo O escudo da Mulher Maravilha Esqueci o nome desse desenho animado, mas eu sei qual é O Batman E aqui é o martelo, provavelmente é a Lerquina Multiversos É, exatamente, olha isso aí, ó Ó o Superman É todo cartunesco, né? Superman Esqueci o nome desse desenho aqui, velho Esse cabinho amarelo, não lembro Olha só, o perna longa, a Lerquina Batendo Bem cartunisco o jogo É O jogo é realmente um Um Smash Bros mesmo Apenas com os personagens Oxi, o perna longa Apenas com os personagens da Warner Mas é a mesma coisa, velho O mesmo estilo de jogabilidade Há uma coisa também que tem lá no começo lá Foi que a gente vê-lo aqui Free to play Então quer dizer que o jogo vai ser de graça Falta saber agora pra que plataformas Cara, eu acredito que esse jogo aqui Ele vai rodar até em celular também Não duvido não, velho Pode ser que saia até para celular também Aí está Ó, igual ao Smash Bros, cara Não tem a gente Não tem muito o que se falar, não Apenas o que vai Valer a pena complementar Só os personagens Alguns eu não conheço Ó, o perna longa, velho Dentro e embaixo da terra O amiguinho dele Eu vou te proteger Legal, ó Os estágios também Bonitinho É perto mesmo Não é bem o estilo mesmo Essas duas eu não estou conhecendo Não sei quem é O Alertina ali Inigualável O Batman Por enquanto está mostrando só esses, né Cara, eu esqueci o nome Esse desenho, velho Desse cara em amarelo aí Mas é um desenho muito bizarro Eu nunca assisti ele Porque eu achei ele muito bizarro Muito bizarro Ó, já dando pra fora Igualzinho, velho É o mesmo estilo, velho É o que eu me disse Ó, o Tom Gerr ali, ó Gostou a falsidade dos dois Deixa eu voltar pra você E ver a falsidade, ó A falsidade aqui, ó Um apertando a mão do outro, ó Com cacetete e uma bomba Pense Dois cabinhas, safado Ai, ai, ai Em relação a personagens, cara Esse jogo aqui mais vai me chamar a atenção Ok Somos chegados a esse estilo de jogo não Mas Quem sabe, né A Alertina Mas acredito que pelo fato dos personagens Talvez chame a atenção de alguns jogadores No caso o meu, por exemplo Nossa, eu me vivo O Gerr já deu uma martelada Olha aí Eixi, o Salsicha super poderoso, velho Atenção de customizados É disponível Eu também tô vendo o treino Tô lendo a legenda, velho Olha ali, ó Caralho, velho Salsicha ali com Uma aura de super saiadinha Sei lá Olha a tela, o menu inicial Aham, então e Gerr lutam juntos, né E dois que estão realmente prontos para uma luta E dois que estão prontos para uma luta E outras formas de provar quem é o melhor Oxi Eu tô jogando tênis, né Cara, vai ter muita resenha, velho Se você basear nesses personagens vai ter muita resenha No caso do Do Batman, Superman Esses personagens são sérios, né Não vai ter muita coisa não Mas no caso de Perna longa, Tom e Jerry Tom e Jerry Expandido o Universo É, por falar em Expandido o Universo Eu fico só imaginando aqui A possibilidade de personagens que podem vir Ó Superman bizarro ali Olha as skins, velho Olha as skins, velho Que legal O Batman vs. Superman Vamos decidir Uma vez por todas E essa é a nossa primeira olhada Para o Multiversos Nós temos mais Characters e features que revelam Significa-se no Multiversos.com Para a chance de participar E o nosso objetivo É o que eu quero ouvir O Universo da Warner é grande Victory Olha só a Mulher Maravilha pulando corda Em 2022 Ainda Free to Play Inscreva-se agora Para o nosso Como é? Free to Play Inscreva-se agora Para os nossos próximos testes Ah, rapaz Quero ver se consigo Entrar nesse teste Para testar esse jogo Mas é difícil conseguir, né? Geralmente Quando o jogo é lançado assim Eles querem Procurar os youtubers grandes Os queridinhos dele lá Para divulgação de game Aí nós que somos pequenos Porque a gente nunca consegue mesmo Mas o jogo ainda está bem legal, né, velho? É como isso Não tem muito o que comentar sobre esse jogo não Porque ele é Igual ao Smash Bros O que chama realmente a atenção aqui É apenas os personagens Como Batman, Superman Tony e Jerry E outros possíveis personagens Que podem vir no futuro Aqui para esse game É, olha só Tá vendo? É o mesmo Smash Bros A mesma jogabilidade Mesmas coisas O mesmo estilo mesmo, cara Se tiver alguma coisa diferente Talvez aí seja revelado Só quando o jogo for ser lançado Mas Isso que eu falei aqui Faz todo sentido Que pelo fato do jogo ser free to play Para poder manter o game Vível Tem que trazer muitos personagens Agora Será que vai ter missões Para desabilitá-los? Ou você vai ter que comprar Algum pack, né? É Fica essa dúvida anual O jogo pode ser free Mas com certeza Vai ter muita coisa paga Além das skins Bom Aqui na tela De seleção Essa gameplay Não é minha Quem mandou seu B2 Mas Cara Tá legal Pelas pessoas que eu vejo comentando Eu não jogo Infelizmente eu não tenho Playstation Mas não tem como Eu fazer o teste Como eu gostaria de fazer aqui Até que me basear Na gameplay De outras pessoas Então por isso que ele me enviou Para mim Para não pegar Conteiro de outro canal E ter problema, né? No caso ele fez essa Gameplay E mandou Para mim Mas uma coisa Que deixou bem claro Vários jogadores Que testaram esse game E foi Esqueçam The King of Fighters 14 Aqui É outro Game Cara A B2 pegou logo Dolores, velho Olha que mulher bonita, velho Olha o estilo Também De Yashira, velho Olha Tranças dela Também amarela Ficou bonita também Usando Os Bichintô Embaixo O jogo é bem frenético, né? Dá pra ver que ele é mais rápido Que o 14 Tá bem legal Bem o estilo dos Coffees antigos Porque quem é coffeiro Sabe, né? Que os jogos de coffees antigos São bem rápidos É quando você pega o jogo Um pouco mais lento Você sente um pouco De dificuldade É dificuldade Assim Pra aplicar os movimentos Porque você é acostumado Fazer tudo rápido Aí acaba se passando Mas É tudo questão de game Mas eu gostei Muito gostei Olha a Dolores com a outra roupa Cara E duas Dolores Lutando com roupas bonitas Olha só Invocando lá O seu homem Lama Que ninguém sabe Que diabo é aquilo ali Mas a história Foi revelada Do Ikari Ela tá em combinado Com o Raider E Raider de propósito Colocou a Isla Como líder Mas A Isla tá meia Com a carinha Meia Toda Emburradinha Com raivinha Mas o Raider também diz Que é muito importante Pra gente como ela E o Shunegi Por causa Quando o Verso Foi despertado Eles são Despertados Dentro deles Os poderes Inclusive Foi dito também Na história De que eles acreditam Que o Verso Vai aparecer de novo Será velho? Eu acredito que não Mas Será que o Verso Seria o chefe De novo? Em Ninguém Com o Fighters Será que existe A possibilidade De em dois jogos Seguidos O mesmo chefe Aparecer? É claro né Talvez ele apareceria Mas isso é um pouco Diferente Com outra forma Mais forte Eu não sei né Mas olha aí agora Shunegi O Shunegi Os personagens A galera gosta Jogar com o Shunegi Também né velho Quando eu vi alguns Torneios De King of Fighters 14 O Shunegi Também é um dos A galera gosta Muito de escolher Ele é bem bom Também Pelo fato De ele ser o protagonista Dá pra ver Que ele não tem Todo esse Esse brilhantismo Todo assim Que eu quero falar Assim É ladrão Sabe Aos extremos Ou com muitas vantagens Como a gente vê Kiyo Iori São dois personagens Olha O clímax dela Eu ainda não vi O clímax completo Ah só acontece isso A gente vê isso No trailer Mas eu pensava Que acontecia Uma outra coisa A mesma coisa Uau Caraca velho Que que a SNK Tá fazendo Com esses bonecos Eu não quero nem Falar da Sherm Não quero nem falar da Sherm É porque a Sherm Tá Eita É a Yashiro ali Caramba velho A tal da Dolores Chega em golpes É claro que Depois que a gente Aprende a lutar Com o personagem A gente consegue Conterar ele mais fácil Mas quando você não sabe Fica difícil Você prever os movimentos E você perde de surpresa Como o Yashiro Ainda é o mesmo Então A gente consegue imaginar Mais ou menos O que ele tá fazendo Mas pra Dolores Que é uma personagem inédita Fica um pouco Ah velho Olha isso velho Mano Olha as ancas Dessa mulher velho Que a SNK Que você tá fazendo O que que você espera Com a Sherm A Sherm Continua sendo A mesma Mesmo estilo Personagem boa É pelo fato Dá pra ver Que o B2 Já tá saindo melhor Com a Sherm Porque ele já conhece A jogabilidade dela Ele sabe jogar um pouco Com o Yashiro também Conseguiu fazer alguns golpes Como disse Quando você conhece O personagem É mais fácil Você lidar com ele Quando você não conhece Você não sabe muito bem O que ele vai fazer O tempo certo De contra-atacar É mais ou menos O que aconteceu Ele versus a Dolores Não é mais Aham Pegou Ai Laifada Ah não Eita cara Ia ser uma laifada Muito linda Ah Contra-atacou Legal né velho Mano a gameplay De The King of the Dead Está bem dinâmica Né caceteiros Realmente mano Realmente É outro jogo É outro jogo É outro jogo Obrigado.